Todo mundo fica assim, onde a gente vai almoçar hoje é no Toque Brasileiro, porque gente, esse buffet, minha amiga, é toque de amigo mesmo, né, pro pessoal que tá em casa. Que isso, hein, que perdição, gente, até a salada é diferente, né, tem um toquinho especial de vocês, de carinho. A gente tenta. Consegue, viu? Obrigado. Dá certo. Gente, é muito bom tudo que eles têm aqui, os temperinhos também, e aí a gente entra pra aquela parte, né, porque hoje eu tava aqui esperando, gente, ele fez uma sacanagem comigo, que eu vou mostrar o que ele me deu, tá? Eu falei, ai meu Deus, não tem como você não pegar, porque são tantas delícias aqui, tem tutu, tem feijão. Bistequinha, torresmo, couve, batata assada e um pastelzinho que a gente faz na hora. Acabei de comer esse pastel, tá, gente? Culpa dele, que ele chegou e falou, ó, come esse pastelzinho fritinho na hora. Você acha que eu vou resistir? Sim, existe, né, Gui? É, é o que a gente tenta fazer aqui todos os dias, o mais fresco possível, nossos alimentos, né, deixando por quase o último momento, as carnes são passadas na hora. Fritinhas na hora, então sai tudo quentinho, tudo fresquinho. Gente, esse lugar é maravilhoso, vem conhecer. Qual é o endereço? Fala pra gente. Avenida Independência 3574. E o telefone daqui? 33754426. Tudo feito com muito carinho pra você aqui. E aí E aí E aí